Fala galera, beleza? Aqui eu devo ter que serão muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte mano, hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale Pra mim mostrar pra vocês galera, um bug que aconteceu aqui no meu Clash Royale Velho, eu não entendi o que aconteceu com o meu jogo, por quê? Eu batalhei aqui algumas vezes, tá bom, eu batalhei algumas vezes, tá ótimo Ganhei, aí completei o meu baú da coroa E agora, há pouco tempo atrás eu saí do jogo pra poder ver as mensagens do WhatsApp E o que aconteceu? Eu voltei, que eu recebi uma mensagem do clã Eu entrei no jogo e o que aconteceu? Meu baú da coroa voltou de novo Eu não entendi o que aconteceu Eu consegui completar o baú da coroa E no último eu ganhei veneno E agora eu abri de novo e apareceu outro baú da coroa pra me abrir Isso é bug super céu, eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo Mas tá bom galera, vamos abrir esse baú aqui Grátis Olha, ganhou épica no baú grátis, caramba Vai, bora abrir o baú da coroa Gema Gangue de Goblin Valkyria Não veio lendária Espírito de Gelo E Gelo No último, beleza Galera, não entendi o que aconteceu, cara 22 horas e 34 minutos São 22 horas pra mim abrir um baú da coroa E eu consegui dois em um dia Como assim, cara? Agora eu não tô entendendo mais nada Vamos abrir logo esse baú grátis aqui E vamos lá, galera O que eu vou tá jogando aqui? Eu vou jogar um 2x2 aqui Eu vim mostrar Nossa, eu caí muito troféu, galera Foi, nossa Eu não consegui Eu cheguei muito, muito longe aqui nos troféus Mas eu não, eu desci feio aí E vamos jogar aqui uns 2x2 aqui, velho Se vocês gostaram, já deixa seu like Se inscreva aí no canal, beleza? Vamos lá Eu tô usando Eu sempre jogo no emulador, tá bom? Boa sorte aqui pro cara Meu amigo já vai tacar pecando aqui atrás, né? Beleza Opa, ó galera Tá dando um lag Não é novidade que dá lag, galera Sempre dá lag aqui no jogo Ai, caramba Agora ferrou Agora já vai mandar Opa, boa Nossa, galera Você viu isso, mano? Essa jogada foi boa, hein? Mas ele conseguiu levar aí a nossa teca Mas vamos dar um dano enorme na torre do cara, velho Já levamos a torre dele Não tem como ele segurar isso daí, não Não tinha como ele segurar mais isso daí, não Beleza Levamos a torre dele Tem capacidade dele virar Porque O bagulho é insano, galera Ele vai tentar atacar a outra torre agora Bora partir pra essa três coroas, não E vamos lá Ah, o cara vai partir pra essa três coroas, então Beleza Deixa eu carregar a fúria aqui Vai fúria Fúria em cima de tudo E bora ver o que vai acontecer Já chegamos na torre dele com um balão Boa, mais um hit balão Vai, vai, vai Boa, maga elétrico Já explodiu tudo ali Se ele tivesse uma bola de fogo Ah, não Não trava, não Ah, não, velho Tá começando a dar lag, galera Eu não acredito nisso, mano Vamos lá Começou a dar um lag Beleza Tem como a gente ganhar ainda Se ele virar também, mano Vai ser incrível Ai Digamos que esse barrio de gol Ele foi meio Né Não foi muito bom Vai Mago Ai, caramba E agora, galera Pra gente segurar esse daqui Vai ser meio complicado Digamos que complicado Vai, beleza É só focar tudo Vai, fúria, 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 fúria No balão Não vai chegar na torre Não chegou na torre O cara não deixou Vai, explode tudo Explode tudo Caramba, velho Tá muito complicado isso daqui Segurar tudo isso O cara tá começando a mandar um monte de coisa Nada a ver ali Boa, conseguimos segurar Ah, não, cara Galera, o emulador é muito ruim Por quê? Ele manda coisa assim Nada a ver, velho Eu tô mandando uma coisa e manda outra Dá pra gente ganhar Ah, não Tá vendo, galera? Boa, mas ganhamos aí Uma batalha aí Conseguimos ganhar Foi na cagada, velho Foi quase Quase levamos de três coroas também Baú de ouro Beleza? Eu vou começar a trazer vídeos aqui no X1 Na minha conta secundária Que eu tô na Arena 4 Tô na... Não, tô na Arena 5 Deixa eu ver se é Arena 5 mesmo É... Vale dos Feitiços É... Vale dos Feitiços é Arena 5 mesmo Vamos mais um aqui Batalha 2x2 Se vocês gostam Já deixa o seu like aí E se inscreve, beleza? Eu só vim mostrar mais Esse baú que bugou, cara Eu não entendi muito bem O que aconteceu com o meu jogo Eu só saí do jogo E entrei De novo E o baú Tava desse jeito já Beleza Arena 7 O cara tem três lendárias Quatro lendárias Eita, caramba O moleque tá apelando Ai, cara Não dá lag, não Nossa Tá dando lag, galera Boa O lenhador levou Nossa Praticamente levou a torre do cara Praticamente levou Nossa Não vai dar pra ele fazer muita coisa ali Beleza Conseguimos distrair Mas ele vai dar Dando na nossa torre ainda Eu tô sem esqueletinho, cara Manda alguma coisa aí, mano Ah, não Ele vai chegar na torre, cara Meu amigo Não tinha nada Pra defender aquele Corredor Caramba A X-2 Tá dando muito dano Olha isso, galera Caramba Ele já levou Praticamente duas torres Nossa Vai Fura em cima de tudo Ah Beleza Chegamos na torre Chegamos na torre Vai Ah Não deu mais um dano Beleza Tá com furo em cima de tudo Beleza Temos flechas aqui Pra levar Bora deixar Bora deixar não Bora deixar não Ah não Flecha Ah, galera Bugou O emulador trava demais, galera Foi mal Vamos lá Vamos lá O cara já gastou O zapzinho Vai Barril de goblin Ah, não Meu Deus Um exército completo ali, velho Na moral Uma bola de fogo já leva Caramba, galera Não tem bola de fogo Não tem bola de fogo Meu amigo Tem Não sei Opa Tem Boa Vai O balão vai chegar na torre Ele não vai ter nada pra defender Levamos aí a segunda vitória E é isso, galera Bora ver Não Eu não vou ter ganhado nada Porque meus baús já estavam cheios Vou juntar os baús aí Pra fazer uma abertura de baús E beleza Consegui mais aí Coisa pro Pro baú do clã É isso aí É, galera O vídeo foi praticamente Pra mostrar O baú que bugou O baú da coroa que bugou Mas Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça O favorito Comente Se inscreva no canal Dos parceiros aí Que vão estar na descrição Do vídeo Quem quiser Entrar no clã Os modinhos aí Precisa de mais ou menos Quantos troféus? 1.800 troféus Pra poder entrar? É, tá bom É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreva no canal Pra gente bater a meta Dos 270 inscritos Estão muito perto Falta só mais 2 inscritos 2, 2, 2, 2 E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui